equipe Edson Auto muito bom dia pessoal trazendo para vocês uma gran santa fé 2014 tá nesse vídeo de hoje vou demonstrar para vocês esta central multimídia que ela é original de fábrica tá e esta central ela tem dado muito defeito no touch esse touch toda essa tela touch para de funcionar tá então nós resolvemos fazer esse vídeo para demonstrar para vocês anteriormente nós fizemos um vídeo tá demonstrando a central com defeito normalmente ela fica toda apagada e só funciona a câmera de ré agora nós fizemos o reparo na central no sistema original né que estava com defeito e agora estou trazendo para vocês o vídeo da central totalmente 100% funcionando conforme de fábrica vou engatar aqui marcha ré para vocês verem a câmera de ré funcionando todos os comandos de volante ó que também muitas vezes os comandos de volante também param de funcionar mostra aqui por favor aqui no volante ó volante funcionando tá tudo conforme original funcionando de fábrica tá bem pessoal então para você que tem um gran santa fé de repente se deparou com o mesmo defeito o mesmo problema você pode estar visitando fazendo uma visita aqui para nós na rua francisco alves 166 na lapa vila romana onde nós vamos remover o aparelho tá e vamos fazer um reparo no sistema original do carro tá certo pessoal para você ter a sua central funcionando normalmente tá certo então grande santa fé 2014 agora com vídeo demonstrativo de todas as funções do veículo da tela da mídia que dá muito defeito funcionando funcionando perfeitamente tá tv tudo normal conforme era de fábrica funcionando câmera de ré aproximar um pouquinho mais a câmera aqui para o pessoal ver câmera de ré funcionando perfeitamente tá bom e todo o sistema do touch perfeito funcionando ok então pessoal equipe de som alto trazendo para vocês para vocês grande santa fé 2014 com central multimídia original com sistema do touch reparado venha nos visitar rua francisco alves 166 lapa vila romana um abraço a todos um excelente dia